Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, e eu estou muito feliz por trazer esse vídeo muito especial para vocês, onde irei fazer um super resumo de tudo que vai acontecer na segunda temporada do anime, e vai ajudar também muito a todos que querem acompanhar o mangá e os reviews do canal. Como é muita coisa, esse vídeo será dividido em várias partes, e eu irei começar exatamente de onde o anime parou. Não irei considerar os episódios especiais, pois eles não existem no mangá, apenas as cenas pós-créditos que eu creio que serão refeitas quando a segunda temporada começar, para continuar seguindo o erredo corretamente. Mas sem mais delongas, vamos começar, só que só depois da vinheta. Bom, antes de tudo, precisamos conversar sobre o último episódio da primeira temporada. Ele teve umas pequenas modificações em relação ao mangá. No mangá, no capítulo 101, logo depois da batalha contra Hendrickson, Elizabeth fica de cama, ela não se recuperou dos seus ferimentos. O Hawking chega até a perguntar o porquê dela não se curar com sua magia, e a Merlin tem a resposta. Mesmo que ela tenha o poder o suficiente para usar em si mesmo, ele seria disperso para os outros ao redor. Sua empatia pelos outros é tão forte que a impede de curar a si mesmo. O Hawking também pergunta a Merlin se ela não pode curá-la, já que ela é uma maga. Porém, Merlin explica que somente os druidas teriam como usar a energia da natureza para usarem mágicas de cura, eliminando então a possibilidade de Merlin ser um druida, pelo menos de acordo com ela mesmo. E no fim do capítulo 101, temos essa emocionante cena do Meliodas com Elizabeth, onde ele diz para ela que se ela desaparecesse de sua vida, ele não teria mais motivos para viver. Então ele pede, por favor, viva por mim. E no fim, ela aparece com Meliodas 100% curada. Fico imaginando o que será que ele fez com ela. Outro momento muito importante acontece no capítulo 102, dentro do bar de Meliodas com o Ban. No último episódio, o Ban se separa do grupo, ele diz que tem coisas para resolver e um lugar para visitar. E King acaba indo junto, muitos ficaram sem entender, porque isso aconteceu do nada, sem nenhuma explicação. Mas no mangá isso é bem explicado. Ele diz para o Meliodas que vai tirar uma folga depois do festival. A princípio, o Meliodas não leva muito a sério. Mas o Ban muda de tom e diz que está falando sério. E ele diz que está deixando literalmente os Sete Pecados Capitais. Já no capítulo 103, começa o festival, a cerimônia de premiação para os Sete Pecados Capitais. Algo que acontece bem no finalzinho do último episódio. Porém, muitas coisas foram cortadas no episódio. A começar pelas novas roupas dos Sete Pecados Capitais. O Meliodas é o primeiro a aparecer com uma nova vestimenta, que foi um presente da Elizabeth. E o Meliodas não deixa passar uma dizendo para ela que ela acertou o tamanho da roupa direitinho. Que isso deve ser resultado deles dormirem todas as noites na mesma cama. O segundo a aparecer é o Golter, com uma roupa exótica como sempre. Já o King não mudou muito. Ele agora carrega com ele o elmo de Helbran como lembrança do seu amigo. E isso aparece no anime bem no finalzinho. Agora a Jinhane, ela diz que a nova roupa dela foi feita pela Merlin. Mas eu acredito que não foi bem isso. Provavelmente foi o King que fez essa roupa para ela. Que é uma espécie de vestido com um baita de um decote. Eu gostei bastante da roupa e o King nem precisa falar né. O Ban também ganhou uma nova roupa, que foi escolhida pelo King e a Jinhane. Mas ele acaba não vestindo a roupa, pelo menos no festival. Aí se tem finalmente o festival, da forma que realmente aconteceu no anime. E depois do festival, são que as coisas começam a mudar. O anime altera um pouco o seu rumo, com a Elizabeth praticamente fugindo com o Meliodas e os pecados capitais. No mangá isso não acontece. No outro dia, depois do festival, o Ban aparece finalmente vestindo sua roupa nova. Que por sinal é bastante estilosa. E ele dá adeus a todos os seus companheiros. Mas o King acaba o encontrando antes dele partir. E adverte o Ban, por ele estar indo embora sem contar a ninguém. Chegando até mesmo a provocá-lo. E dando ali uma encarada, que até eu mesmo fiquei com medo. Mas ao perguntar para o Ban, onde ele realmente pretende ir. O Ban então simplesmente responde. Para a floresta do Rei das Fadas. Que deixa o King muito surpreso. E essa cena no anime foi substituída por aquela cena do Ban. Partindo sem dizer para onde. E o King simplesmente o seguindo. E a partir do capítulo 104. Começa de fato o novo arco. E muito do provavelmente o começo da segunda temporada. E esse arco foca bastante no King, o Ban e também na Jericó. Mas isso tudo vai ficar para a segunda parte desse super resumo. Então galera, espero que de coração vocês tenham gostado desse vídeo. E eu peço o like de vocês. Que compartilhe esse vídeo. E se ainda não é inscrito no canal. Eu peço que se inscreva também. E garanto que não irá se arrepender. Então como é de lei, vou deixando esse super salve para vocês. E a gente conversa aí nos comentários. Fui!